Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simon Junior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho, tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia e aí você vai decidir como vai ser o futuro daqui pra frente. Ficou curioso? Quer saber do que se trata? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom, se você assistiu o vídeo de ontem, você deve ter visto. Eu vim aqui e falei de um assunto bem sério, por sinal, mudei até a cor da iluminação hoje pra dar uma apaziguada nos ânimos, pelo menos nos meus. Falei sobre o possível futuro da AliExpress, trouxe uma série de indícios que pode estar levando a AliExpress a uma possível falência. Talvez tenha sido um dos primeiros canais no mundo, não sei, mas pelo menos no Brasil a falar sobre esse assunto. Trouxe uma série de indícios, coloquei aí links de matérias na descrição do vídeo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um encarte. Você dá uma confere se você, porventura, não assistiu, eu duvido. E o que que acontece? Daqui pra frente você vai decidir o futuro. O que que você acha? Você vai continuar comprando na AliExpress com cautela, mas vou continuar comprando. Eu vou colocar uma enquete na aba comunidade lá. Vou continuar comprando, mas com cautela. Já parei de comprar, eu vou colocar algumas opções lá. E aí a gente vai tentar decidir qual o futuro. E aí a gente vai embasar nisso também até o futuro do canal. Se a gente vai fazer promoção da AliExpress, se não vai, se vai tentar seguir um outro caminho, o que que a gente vai fazer. Uma série de pessoas viu o vídeo, mas achou que talvez não seja desse tamanho. Muitas das vezes a gente chega na beira do riacho e acha que não é tão fundo assim e depois acaba acontecendo o que aconteceu com a GearBest. Mas isso não cabe a mim tomar esse tipo de decisão. Eu talvez tenha que chegar e falar, ó, tá desse jeito. A minha decisão pessoal é que eu vou começar a diversificar. Eu já coloquei um grupo, um Telegram. Eu coloquei um link na descrição desse vídeo aqui, o Telegram do canal, que é uma coisa que sempre cobraram. Por que que você não faz um grupo do Telegram pra postar ofertas? Então eu vou postar lá coisas da Americanas, da Magaú, de alguns outros canais de parceiros que eu não fazia. Até porque tentava concentrar mais na AliExpress. De certa forma, isso acabou. Eu vou fazer de vários parceiros diferentes. Então se você quer saber mais sobre tudo isso, quer ficar por dentro, quer participar do grupo, então na descrição desse vídeo aqui vai ter um link do grupo que a gente está criando. Vai começar aos poucos, talvez a gente dê algumas cabeçadas no começo, peço um pouco de paciência. Talvez não seja um grupo evoluído como o do Gerso, do Gesiel, desses caras que já estão aí há N anos aí na importação, e já tem grupos evoluídos. Vale lembrar, são canais de milhões de pessoas, então tem um grupo também já com pessoas cuidando. Então assim, a gente vai dar pequenos passos do tamanho que é o canal, mas se você der esse voto de confiança pra gente, a gente vai postar coisas realmente válidas pra gente lá. Então assim, sempre que a gente achar um item com desconto e um item que eu compraria, a gente vai postar lá pra você ter uma experiência de um melhor desconto. Tem alguns parceiros que a gente já sabe que normalmente ninguém posta, tem algumas novidades, algumas coisas interessantes vão aparecer nesse grupo aí. E se vocês decidirem que a gente continue nesse caminho com a Aliexpress, ainda que seja um caminho arriscado, e aí cada um decide o quanto vai investir nesse caminho, até porque, por exemplo, segunda-feira tem promoção lá, dia 7, segundo eles. Já mandaram um e-mail confirmando, só pra atualizar quem assistiu o vídeo de ontem, na tarde de hoje, na manhã não, mas na tarde de hoje, eles fizeram, começaram a fazer o pagamento dos afiliados. Então não seria justo também eu fazer um vídeo de ontem falando que eles estavam 12 dias atrasados e daí chegar no dia de hoje eu não vim aqui e falar que na tarde de hoje eles começaram a fazer o pagamento dos afiliados. Então sim, começaram a fazer, se você conhece alguém que tem conta lá, que é algum afiliado, se for de repente um canal menor ou maior, maior provavelmente vai ser antes, não vai ter qualquer tipo de problema, mas de repente um canal até menor aí, se tiver com algum tipo de problema, tá caindo agora, já tá caindo pra todo mundo, então assim, é de se esperar que nas próximas horas ou até próximos dias caia pra todos os afiliados. Então, de certa forma, é uma, vamos dizer assim, uma ponta de tranquilidade, pelo menos pra esse mês. E aí, eu gostaria que você desse uma passada lá na aba comunidade, dá um confere lá, a gente vai colocar uma enquete lá, pra você, se você acha que a gente continua fazendo promoções na AliExpress, o quão confiável você acha que continua depois de tudo que você viu, se pra você não faz diferença, se você já teve problema com disputa ou não, como que tá a sua situação em relação à AliExpress, então dá um confere lá, e a gente vai deixar também o link do Telegram, pra gente começar um grupo no Telegram. A gente vai ter nesse grupo, se vocês decidirem que vai ter AliExpress, AliExpress, se vocês decidirem, como eu disse, deve ter Americanas, deve ter alguns outros lugares, e aí eu não vou divulgar antecipadamente, quem entrar no grupo vai conferir quais vão ser os lugares. Já adianto que vai ter alguns lugares diferenciados, algumas parcerias diferentes, talvez até algumas parcerias que ninguém ainda começou a fazer. Então assim, pra você ficar sabendo quais vão ser essas parcerias, só você entrando no grupo lá, pra saber quais vão ser, e aí quem sabe você não consegue algumas promoções interessantes, até pra você nesse momento aí. Então, primeira coisa, não é inscrito? Se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aquele like, aquele like serve pro YouTube, pro YouTube ver que o canal tem algum tipo de relevância na plataforma, ajuda a gente a crescer e ajudar mais pessoas. Talvez você passe pelo canal, goste do conteúdo, mas acaba esquecendo de deixar um comentário, um like, mesmo que você olha e fala, ah, legal o conteúdo e tal, e acaba passando em branco. Então assim, se você gosta do conteúdo, deixa um comentário, deixa um like, ou um dislike se você não gostou, vai lá, deixa um dislike, isso serve também como motivação pra gente ajudar a melhorar o conteúdo também. Então, o vídeo de hoje é esse, espero que tenha te ajudado de alguma maneira, viu aí quais são as movimentações que você pode fazer, agora daqui pra frente você decide como vai ser. Um abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.